E aí, Sun aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês, bem galera, hoje vai ser o Vale a Pena Investir Battles of Legends Armageddon. Pra quem não conhece a série Vale a Pena Investir, é onde eu trago pra vocês uma coleção nova, na época do seu lançamento no Brasil, faça análise e diga o que é que vale a pena comprar dela, single boosters ou cases. E estaremos olhando hoje a quarta coleção da série Battles of Legends Armageddon. No caso, essa aqui é a quarta coleção, né, a primeira foi há quatro anos atrás, a Light's Revenge, depois foi a Relentless Revenge, aí a do ano passado foi a Hero's Revenge e agora a última, né, a mais nova, a Armageddon, tá? E as coleções Battles of Legends sempre lançam novamente no meio do ano, né, já tá quase setembro, né, mas atrás do Brasil. E normalmente elas são ótimas coleções de reprente. Elas não são tão boas como as coleções de reprente que a gente tem no final do ano, né, como o ano passado a gente teve a The Devastator, mas no final do dia ainda são coleções que contêm alguns reprints do metagame, assim como contêm alguns reprints interessantes, pra diminuir o preço de algumas cartas, assim como importar cartas novas, né? E a Armageddon é uma coleção interessante. Ela contém vários tipos de cartas, tem muita coisa aqui, Jesus Cristo. Enfim, mas traz basicamente suporte pra Floricardium, Jinzo, Malefic, Númeron, Penguin, Utopia, e assim como introduz no TCG os arquétipos Appliancers e Númerons, né, agora o Númeron Arquétipo, né? Assim como traz duas cartas sendo impressas em Prismáticos, Starlight, né, que é o termo correto, que no caso é o Tales of the Night's Dragon e o Utopia. Já já eu vou consertar aqui a câmera pra vocês, né, mas enfim. A Battle of Legends lançou nos Estados Unidos dia 23 de julho, e lançou basicamente nessa semana, né, do dia 28 de agosto no Brasil, né, então temos aí mais ou menos um mês de atraso, que é o normal, considerando a pandemia, considerando que os atrasos normalmente são por volta de um mês mesmo, né, pelo menos as coleções mais importantes. E, bem, a Battle of Legends, por ser uma coleção tão famosa com relação às reprints que ela contém, muita gente ficou assustada, nossa, um Battle of Legends vai vir reprints muito boas, porque todo mundo lembra da Light's Revenge, todo mundo lembra da Relentless Revenge, não tantas pessoas lembram da Hero's Revenge, mas foi uma coleção que existiu, e no momento que as pessoas viram que tinha o Tales of the Night's Dragon aqui, eles falaram, meu Deus, vai ser uma coleção incrível, uma das melhores coleções lançadas do jogo. Só que quando você para pra olhar as coisas, que no caso, se você tem... Eu tô colocando no site da Fênix, né, porque aqui dá pra gente visualizar tudo, assim como ter uma ideia de valor das cartas, e se você tiver interesse em alguma coisa, o link tá na descrição pra vocês, Fênix House DCG, a parceira do canal. Beleza? Então tá. Essa coleção traz algumas reprints? Sim, ela traz algumas reprints, só que o problema dessas reprints é que elas são reprints muito específicas, e normalmente o que faz vender coleção, assim, de reprint, as coleções, assim, como o Battle of Legends, são três coisas, cartas novas, reprints, e às vezes cartas específicas, né, e, no caso, quer dizer, reprints, como que eu posso falar? Reprints específicos, pronto, é uma forma melhor de falar, como no caso da Invocation. A Invocation é uma ótima carta pra estar aqui, porque muita gente precisava de Invocation pra usar no seu Shadow, pra usar no seu Invocate, no caso, pra montar Shadow Invocate, né, e a carta mais cara do Invocate atualmente, assim como você tem cartas novas aqui também, que normalmente são cartas de valor extremamente alto, você olha, por exemplo, a Heroes Revenge, a Heroes Revenge é uma coleção incrível, porque na Heroes Revenge você tem cartas como os Vision Heroes, os Vision Heroes seguram preço até hoje, se eu não me engano, o Fairies tá 80 e o Insight tá 70, tipo, pô, 80, 70 conto, pra uma coleção de um ano atrás é ótimo, segurou o preço, certo? Coisas da Light Revenge, por exemplo, Minerva, cara, que na época que Minerva lançou era 20 conto, hoje Minerva tá 20 dólares, e sem contar que você teve muitas staples, por exemplo, da Relentless Revenge, que seguraram o preço, você tem a Silent Strike, que na época que saiu, você tem as coisas de Dark Lord, né, que subiram um pouquinho de preço, você teve também a Trickster Reincarnation, que a Reincarnation hoje tá quase 30 dólares, por algum motivo esquisito, e... esse tipo de carta tem a tendência a segurar valor, cartas específicas de arquétipo, é por isso que eu digo, que é bem provável que, se nada acontecer com o Invocate, cartas como o Invocation vão segurar o preço de 130 reais, sabe? Mas, por exemplo, também, assim, uma das cartas que tem tendência a subir de preço também é a Artifact Sanctum, porque é uma Staples, digamos assim, é um Side Deck, normalmente Staples barra Side tem uma saída maior, tem uma procura maior também, porque são cartas que você... são cartas eternas, digamos assim, sabe? No caso, essa coleção contém muito, muitas poucas cartas eternas, acho que é a forma correta de se frasear. E cartas eternas, porque assim, você tem cartas eternas, Staples de... de prioridade alta, que inclusive é um vídeo que eu vou fazer ainda, e Staples de prioridade baixa. E você... É sempre bom ter várias Staples de prioridade alta e algumas de prioridade baixa. E o problema é... Beleza, você tem aqui a Sanctum, que é o Staples de prioridade relativamente alta, porque é um Side Deck bacana. E o que mais que você tem aqui? Você tem Book of Moon, que é prioridade baixíssima, porque ela tem print comum. E o que mais? Mais nada. Então você tem duas Staples nessa coleção. Staples barra Side, que é o Book of Moon e a Sanctum. O Sanctum, que não está sendo tanto usado hoje, mas continua sendo uma carta boa. E você tem o Book of Moon, que não está sendo usado, mas é uma carta legalzinha, é uma carta bacana. Certo? E inclusive, pelo preço, R$3,00, cara, por um Book of Moon Ultra, tá... tá incrível o preço, né? Se você quiser ter 3 Book of Moon Ultra. E... Bem, então já tiramos logo de cara que essa não é uma coleção de reprints boa. Certo? Não temos reprints extremamente boas aqui. Ah, mas San, mas você tem Invocation, você tem Crossship, e você tem Sunlight Wolf. Pois é. Então, Invocation é até legal. Invocation, pra mim, é a melhor reprinte da coleção. Também por isso que ela é a reprinte mais cara. Só que o problema é... Invoc... A gente está muito perto de uma lista. E existe uma possibilidade de Invocation de uma lista. Então, é um pouco esquisito a gente ter a Invocation com uma carta mais cara e do Itali. Carta mais cara e carta mais difícil de conseguir. Você também tem a Crosship. A Crosship, eu diria que é um dos melhores reprintezinhos que tem nessa coleção, porque muita gente não conseguia jogar de Shadow porque não tinha Crosship. Agora, muita gente não vai conseguir jogar de Shadow porque não tem Verti Anaconda, né? Porque você meio que precisa de Verti Anaconda pra poder jogar de Shadow agora. O caso é extremamente boa. Mas agora você tem acesso ao Crosship. É legal. Mesma coisa do Wolf. Muita gente não conseguia montar Salama Great porque não tinha acesso ao Wolf. Agora você tem acesso a Tracellite Wolf. Mas o negócio é... Megateam. Pois é, a Megateam vai ser lançada pro Brasil de acordo com os rumores final do mês que vem. Final de setembro, né? E... Lá vai vir Salama Great Wolf comum. Vai... Eu não sei se vai vir Crosship. Provavelmente não, mas... Vai vir Salama Great Wolf comum. Vai vir o que mais aqui que tá aqui? Acho que é só isso. Só Salama Great Wolf mesmo. Enfim, vai vir Salama Great Wolf comum. Sabe? Então... Essa reprinte que não é tão relevante. Tá, tá R$7. Tá extremamente barato. Considerando que tá extremamente barato, né? Mas enfim. Os preços da Fenix estão muito bons. Mas enfim. Ok. Eu falei de reprinte, né? Então não temos reprinte tão boas aqui. Então, cartas novas. O que a gente tem de carta nova aqui? Ah, tem o O-Lion. Tá, o O-Lion legal. É um reprinte bacana, mas também temos o Needle Fire que é outra questão. É que existe a possibilidade de entrar na lista assim como o nosso querido amigo Cadê o... o queridinho? É... O Buster Blader lá, level 1. Tá por aqui. Em algum lugar. É... Eu não tô conseguindo enxergar. Infelizmente, eu não tô conseguindo enxergar ele, o Buster Bladerzinho. O level 1. Ok, pronto. O Buster Blader Destruction Sword. Quer dizer, o Buster Dragon Destruction Sword que é usado com... Usado em vários decks junto com o Union Carrier, né? Pra aí impossibilitar que seu oponente use o extra deck. Enfim. Temos cartas novas relevantes. Sim. Temos cartas novas relevantes. E isso é bem comum, pra falar a verdade. Porque normalmente coleções como Battles of Legends não trazem cartas novas relevantes. Ah... Light Revenge não trouxe nada. Ah... Relentless. Tecnicamente, as coisas Relentless Revenge só foi ficar relevante depois de Grimajú, depois de Gizmaki Orochi. Que, né, as coisas de Princesinha ficaram melhores, né? Mas no final do dia não fez muita coisa. Assim, topou um OCS, né? Se parar pra pensar. Enfim. Enfim, né? Mas Danger, muita coisa teve que acontecer pras coisas Relentless ficarem boas. Óbvio que as de Heroes Revenge temos o Insight e temos o Ferris que são duas cartas incríveis que ajudaram bastante o Hero. Ah... E dessa vez temos a Engine de Númeron que você faz o S0, né? No caso, três Númeron Network, duas Númeron Calling e um de cada Númeron esquisitinho aqui, né? Um ou dois. Normalmente só usa um mesmo. E, ok. Sim, essa Engine está extremamente barata. Tá, o que? 180 mais os dois 240 mais um de cada que é uns 270 reais. 300 conto, lá. 300 conto que você quer pegar mais uma besteirinha, beleza. Você vai gastar mais ou menos uns 300 conto pra montar a Engine de Númeron. Isso é relativamente barato. Só que o negócio é a Engine de Númeron é algo totalmente controverso. Porque a Engine de Númeron gera uma carta estupidamente insana que é o S0, né? Só que no momento que o S0 for banido porque eu não duvido nada que o S0 seja banido, né? A Engine de Númeron vai ficar mais barata. Até que as pessoas percebam que a Engine de Númeron não é tão ruim em alguns decks. Porque muita gente está usando hoje a Engine de Númeron do Eldritch, né? Isso é óbvio porque Eldritch Númeron que você faz o S0 e joga a Engine de Eldritch depois. Da mesma forma como você joga de Eldritch Synchron, você joga de Synchron primeiro pra depois jogar de Eldritch, né? E a Engine de Númeron está sendo usada em outros decks sem ser o próprio Eldritch. Você tem o... Altergeist, isso. Você tem o Altergeist que está usando. Você tem o Subterro que também é um Engine incrível que está fazendo S0. E como eu falei, existe uma possibilidade muito grande do S0 ser banido e as coisas de Númeron baixarem de preço, né? Ficarem um pouco mais baratas. Só que existe também a possibilidade das pessoas perceberem que a Engine de Númeron não é só S0. Porque não é só S0. Você tem acesso a Paulusa, você tem acesso a Trator, que Trator é uma carta incrível. você tem acesso a literalmente qualquer Link 4, qualquer Link 3 do jogo. Você tem acesso ao que você quiser com a Engine de Númeron. É uma Engine extremamente poderosa. Então, na minha opinião, é um bom investimento a Engine de Númeron. Mas não pensando no S0, mas pensando no que pode ser feito além do S0. Então, se você quer montar a Engine de Númeron, comprar a Engine de Númeron, no momento, jogue com o S0, mas pegue as coisas para rodar com a Paulusa, com o Trator, etc. Certo? E você precisa ter um deck específico, porque eu acho muito difícil o Eldritch usar a Engine de Númeron pós-Banlist, pós o suposto banimento do S0. Então, se você tem decks como Sub-Terror, como Altergeist, a Engine de Númeron é extremamente boa para você. Pelo menos na minha opinião, tá certo? Então, é um investimento bem legal você estar pegando as coisas de Númeron se você usar essas Engines, tá bom? Certo? Temos esse cara, esse Fossil Warrior School Knight. Por que essa carta está cara? Por que essa carta está R$75? Porque, se você ver o meu vídeo de antes de ontem, se não me engano, onde eu comentei sobre o Dragoon, comentei sobre o Dogmatican Maximus, né? que envia duas cartas do seu extra e do extra do oponente para o Grave, você pode enviar o School Knight do Grave, banir ele para colocar uma carta que o seu oponente controla, quer dizer, um monstro que o seu oponente controla, na verdade, então, é até útil nesse tipo de caso, porque você pode enviar o Anitz e pode enviar o próprio School Knight também, que é até interessante. E é basicamente por isso, ele está caro porque ele é um alvo de Maximus, assim como a Chimera Fleza, que eu também comentei naquele vídeo, está cara por causa do Maximus, então, vai de você, se na sua local está tendo muito Dragma com Maximus, usa o School Knight, mas se na sua local está tendo pouco Dragma com Maximus porque as pessoas estão começando a se tocar, que no momento que o Maximus desce, o oponente vai gerar vantagem, então as pessoas estão cortando o Maximus, mas enfim, não vale tanto a pena nesse caso, né? E com relação às cartas, às importes da Jump, assim como a Praise Card Nova, que é o caso do Imperior, eu diria que essas cartas são bem específicas, a Trichula tem um lugar, se eu não me engano, é no... no Mac Knight, tipo, do Generator com o Girso, você usa a Trichula, então se você tem Generator, eu recomendo que você pegue a Trichula, e os outros caras meio que não tem um lugar, na minha opinião, tá? e óbvio, se você quiser alguma coisa, tá na Fênix, obviamente eu recomendo as Singles, porque essa Battle of Legends tem um valor extremamente baixo, ela tem um valor extremamente baixo, porque o booster tá quase 23 reais, eu já vi lugar que o booster tá 23 conto, né? Vamos supor que o cara tá fazendo desconto porque tu tá comprando a box, 20 vezes 24, cara, dá 280 conto, ou seja, vai estar gastando mais ou menos 500 reais em um booster box que nem sequer vai se pagar, porque vocês não estão ligados com uma coisa, tipo, por mais que você tire um Chaos Emperor e um Invocation, a box não vai se pagar, então essa box é horrível, você literalmente precisa tirar um Thousand Dragon ou você precisa tirar um Lutopia pra poder se pagar, ah, mas Sam, são cartas extremamente caras e ninguém vai comprar, sim, tem gente que compra, tá? ah, mas Sam, mas tem gente que compra, vale a pena comprar um booster box? Não, não vale a pena comprar um booster box, principalmente pra tirar esses caras, porque você tá apostando na loteria, amiguinho, e tipo, quem ganha é sempre, pô, esqueci a frase agora, quem ganha é sempre o caixa, quem ganha é sempre a boca, alguma coisa assim, quem ganha é sempre, tipo, não é você quem ganha, tá ligado? Então, por mais que você pense, ah, eu vou comprar pra tirar o Topper, eu vou tirar, comprar pra tentar o Thousand Dragon, não vale a pena, porque você não vai tirar, você vai tirar lixo, vai rasgar dinheiro, então não vale a pena, eu não recomendo que você compre o booster box de Battles of Legends, é muito difícil, a gente tem um Battles of Legends que é ruim, até mesmo, sei lá, a Heroes Revenge não tava tão ruim como essa que tá, se você tem Invocate, pega a Invocation daqui direto, na Single mesmo, se você quer Engine de Númeron, pega a Single, é bem melhor você gastar dinheiro com Singles do que você acabar se rasgando com com Booster Packs, tá certo? Então é isso, pessoal, eu queria agradecer a todos os que tiraram o vídeo até agora, se possível, dá aquele like maroto, porque ajuda demais na divulgação do vídeo do canal, valeu, falou, e até, até mais.